Taca fogo nesse base Que essa vibe ruxa já te deixou crazy Me perdi nessa raze Copo todo ruxo, tô ficando lazy Boa! 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 Vai moleque! Vai moleque! Boa essa manobra aí! É rolar no chão, rala a cara! Boa! 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 Isso aí! Isso aí! Acabou? Acabou? Vai refel! Vai refel! Quebra refel! Puxa! Vai refel! Boa! 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 Boa refel! Boa refel! Regaça refel! Regaça ele! Vem do ref! Vem do ref! Vai aquecer! Cara com o Bob do ref! Aí ó... Paul Cê é louco! Alguém mais quer ficar quentinho? Aproveita pra ficar quentinho agora, hih! Vai mais uma Marcinho, aguenta mais uma Mais uma Marcinho, pau Manda ver Gerou na palminha, gerou na palminha Pra, vem Eita de novo Caramba Celo rouco moleque Quem eu faço isso ai já era moleque Papo reto Passava de palmas ai pro bboy Marcinho